Terço da Divina Providência 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 Providenciai Terço da Divina Providência Terço da Divina Providência Terço da Divina Providência Providenciai Terço da Divina Providência 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 Sua misericórdia não faltará Deus provei, Deus proverá 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 Sua misericórdia não faltará Deus provei, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provei, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provei, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Oração final. Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém.